Fala aí pessoal, falo aqui na área ressuscitando aqui dos mortos Trazendo aqui galera mais um jogaço, um jogo maravilhoso, bom, pelo menos é o que eu acho, tá? Trazendo aqui mais esse jogo maravilhoso, para quem quiser curtir, quem quiser acompanhar mais esse detonado O jogo da vez galera, é Dragon's Dog, não, Dragon's Dog, isso não foi piada tá galera, não foi zoada não Enfim, o jogo da vez é Legend of Dragon, é, tem dragão também né, dá para confundir Galera, esse jogo para mim, foi um dos jogos que eu mais gostei na época do Playstation 1, tá? Dos consoles que eu joguei, o Playstation 1 foi o que mais eu gostei de ter conhecido e ter jogado Eu não tenho mais esse console, mas eu ainda paro para jogar os jogos dele aqui pelo emulador Estou emulando esse jogo aqui, tá? Pelo PC O emulador da vez aqui galera, depois eu coloco o nome aí e tal Mas é um emulador que eu gostei bastante, foi o único emulador que eu vi emular os jogos Playstation 2 Com uma qualidade assim, bem, bem diferente, uma qualidade muito boa Até porque os jogos da época né, eles não tinham lá um gráfico bonito né, eles eram um troço bem tosco né, sendo bem honesto eles eram bem tosco Mas aí quando a gente encontra uns emuladores que conseguem dar uma melhorada, é sempre bom né, melhorar algo que não elaça as coisas é sempre bom E esse aqui eu gostei galera, eu não posso garantir se ele vai funcionar bem, todo o progresso, todo o meu percurso aqui no jogo Não faço a mínima ideia, eu espero que sim Eu espero que sim, porque graficamente tá bonito pra caramba Pra não voltar lá pra aquela tela, eu já vou botar aqui New Game, tá galera? Vai começar aí um vídeo, eu não vou me estender aqui com apresentações não, tá galera? Vai rolar um videozinho aí e tal E enfim, como eu tava falando, esse emulador aqui eu gostei e eu espero que a coisa flua até o final galera Que a minha ideia é gravar o detonado, assim como foi no Valkyrie Profile, assim como foi no Dragon's Dog É gravar o detonado do início ao fim Mas eu não vou garantir nada não, tá galera? Não sei porque já joguei esse jogo em outro emulador, esse jogo aqui em particular E não rodou direito, eu acabava desistindo Tomara que não seja esse o caso Porque esse jogo ele é muito grande, então você desistir dele no meio do caminho Ou no final é muito triste Porque é muita coisa pra se ver, pra se fazer nesse jogo Enfim galera Aqui como vocês podem ver, a gente vê uma vila, né? Aparentemente uma pequena cidade Mas na verdade aqui é uma vila, né? Em chamas, ela tá sendo aí destruída por uma espécie de um exército, tá? Isso aí como sempre é a ganância, a maldade, né? De alguns, né? No caso aqui uma pessoa em particular, né? Um poderoso, né? Mandou que esse exército aí, o exército local fosse até essa vila Pra prender uma pessoa Só que pra prender uma pessoa, eles chegam aí, tocam o terror e destroem a vila toda Mata quase todo mundo Não sei bem pra quê, né? Acho que o criador do jogo quis dar um peso a mais na coisa toda, né? Porque, pô, pra prender uma pessoa, você dá uns tapas em um aqui, outro ali e leva a pessoa presa, né? Você é a polícia local, é a força local, né? Mas enfim, né? Pra dar aquele peso no jogo, eu acho Não sei Ele fala aqui, é, parece ser ela, né? É, prendam ela Esse é o comandante ali do exército Ele vai perguntar aqui pra um cara Pois isso é realmente necessário? Aí o cara fala, isso é uma ordem da majestade Aí fala o nome do cara aqui, que é esquisito Ele vai perguntar quem é ela Ele vai falar, não é da sua conta Galera, o jogo é uma ficção, tá? E muitas coisas aqui vão parecer com algo que a gente conhece Mas vai ter uma aparência muito esquisita Como, por exemplo, esse som de um cavalo, né? Mas o bicho que o cara tá montando, sei lá Pra mim, não tem nada a ver com o cavalo Mas enfim, né? As coisas aqui desse mundo do jogo É desse mundo fictício aqui do jogo, né? Você não pode querer que seja, né? Tudo igual a nossa realidade O som ali é de um cavalo Mas o bicho, sei lá, mais pareceu um... Eu nem sei, eu não sei nem o que eu posso dizer Que, pá, o que parece aquele bicho ali Mas enfim, galera Voltando aqui a minha apresentação Que eu vou estar fazendo ela durante a jogatina O que esperar desse detonado, galera? O de sempre Vai ser um detonado zoado, como sempre Um detonado onde eu vou estar falando pra cacete Um detonado onde eu vou Pra tentar passar pra vocês O que se passa dentro do jogo ali A história e tudo mais Vou tentar ler Vou tentar legendar Legendar não Eu falo legendar, galera Mas legenda é o texto ali na tela O que eu quero dizer Eu vou tentar traduzir, tá? Já falei isso algumas vezes Em vídeos anteriores de outros detonados Mas eu tava errado Mas eu tava errado Tava errado não Eu usei o termo errado Aí que ela fala, né? Esse é o dragão Verde, né? Tuskett E aí ela fala o nome que Tem brand Ah, fair brand Eu não sei o nome, é esquisito Enfim, ela vai até o encontro desse dragão É uma personagem central, tá? Da história Só que eu não vou estar dando spoiler Não vou estar dando nome Vocês vão ser apresentados aos personagens Conforme eles forem aparecer E aqui a gente vai ser apresentado Ao personagem principal da trama Da história aqui de Dragon's Dog Mas não, agora eu tô zoando, tá, galera? De Legend of the Dragon Como eu tava falando, galera Acabou que eu me perdi aqui no assunto, né? Esse jogo, a história dele é muito, muito boa Sabe? Ela é envolvente E... E ele é muito bom As músicas são emocionantes As músicas de batalha Até a música de abertura, galera Eu tenho a música de abertura desse jogo No meu computador De vez em quando eu escuto ela Acho muito bacana mesmo Entendeu? Enfim Os jogos do Playstation 1, pra mim Foram, assim Os que os melhores jogos que eu joguei Em todos os consoles que eu já conheci Eu não conheço tantos consoles assim Mas, assim Os que eu conheci Tipo Playstation 2 Eu tenho Xbox 360 e tal Os jogos da antiga Eram muito, muito bons Galera Eu não tô traduzindo essa bodega aqui Até porque não é tão Não é nada assim tão interessante Tá, galera? Eu sei que você já tá pensando Pô, o cara vem de falar aqui do jogo Tá falando aí Aliás Vem de falar o que que tá rolando no jogo Tá falando o quanto ele gosta do jogo É, sim Eu gosto pra caramba, né? Então eu vou fazer um detonado dele Bom, esse bicho que aparece aí, galera É o dragão, né? Que apareceu na cena anterior E, enfim Ele começa ali a atacar O pessoal que ele encontrou pelo caminho O protagonista aí tem que sair correndo batido Porque ele não tem a mínima condição de detonar esse dragão Até quando a gente for encontrar esse dragão lá na frente Que sim, a gente vai encontrar esse dragão lá na frente Galera O bichinho é chato Se você não tiver Se você não tiver feito as coisas direito Você vai passar a mão pra ele Ó, ele toma um golpe ali, né? E acho que aparece aquela pessoa Que apareceu lá em cima No alto, né? Observando tudo Por alguma razão Ela decide ajudá-lo Enfim, ele fica em silêncio por um tempo ali Pra fera ir embora Aí ele vai agradecer E ele vai perguntar Que porra era essa, né? Ela fala Um dragão Bom, tava na Cara Outra coisa As imagens aqui Não condizem muito com as imagens Que eles têm na nossa mente, né? O dragão aqui Sei lá Parece um louva-a-deus A minha visão desse dragão Que apareceu aqui Que eles chamam de dragão Pra mim é um louva-a-deus Enfim As coisas aqui não são muito legais Eles são meio feias Alguns bichos aqui Mas enfim Mas ainda assim É um jogaço Esse aqui tá palho-duro ali Com Valkyrie Profile Esse jogo aqui É um RPG Bom, tá na cara Que é um RPG Mas enfim Já tô dizendo aqui É um RPG Aqui ela fala Que eles não precisariam De chamar um dragão A impressão que dá Que foi os soldados Que chamaram esse dragão Trouxer esse dragão Pra destruir a vila Ela fala Que não precisaria De um dragão Pra destruir uma vila Tão pequena Ele pergunta Ele pergunta Você tá falando De Seilis Que é a vila A terra natal Do nosso protagonista Ela fala Não há nada Que você possa fazer agora Aí ele fala Mas Seilis é a minha casa E sai correndo Em direção E aqui galera Vai haver uma situação Aqui né Ela tem uma espécie De um De um amuleto ali Nessa roupa dela E meio que Esse amuleto Ele ativou Na presença Do protagonista ali E ela se assusta Ela se espanta Com isso E a partir daqui Ela vai ficar Meio que Stalking O nosso protagonista Lógico Tem um porém Não foi amor A primeira vista Não É porque Isso ali Que aconteceu Pra ela Foi Tipo Algo assim Inacreditável Isso não era Pra acontecer Tá galera Esse simulador Eu gostei tanto dele Que olha Você vê os detalhes Da armadura E tal O gráfico Do jogo No playstation Na época Eu joguei Não chegava Assim Ser bonitinho Igual tá aqui Não Vou botar Bonitinho Tá galera Que é o jogo Jogo de playstation Não é lá Essas coisas Graficamente Mas esses Acho que é Chama de filtro Né Esses filtros Aqui que eles Colocaram Aqui nesse simulador Que é a primeira vez Que eu tô usando Simulador Pô Deixou o jogo Bonito Assim Ficou legal Ficou bacana Ah galera E volta a dizer Pode vir a Dar problema Aí pode vir a Ah Ah tá Se eu usar o analógico Ele corre Ah que legal É que se eu usar O botão O botão normal Direcional Tem que apertar O bolo Aqui ó Pra ele É o bolo Acho que é o bolo Né Pra ele correr Mas na lógica Ele já corre Ah que bom Bom Chegou ali galera Toda vez que aparecer Essa exclamação Aí Essa situação Amarela Aí É uma ação Que você Tem pra fazer Entendeu E tem momentos Que você tem que fazer A ação de imediato Né Porque senão Dá tipo uma Você falha Na parada Você tem que repetir Enfim Ele vai chegar aqui Os caras estão De certa forma Maltratando Porque o cara Já tá praticamente morto E os caras Com prazer Estão Né Vão botar Eles maltratando Aí O coitado Do senhor Ali ó Chuta Aí o cara Vem dar Uma espadada Eu acho Só que aí O protagonista Intervém Né São soldados Um tal De Sandora Né O império De Sandora Eles perguntam Se ele é um mercenário E tal E ele diz Que ele chegou Tarde Aí o camarada Né O nosso protagonista Manda ele Calar a boca E pergunta O que eles estão Fazendo aqui Aí fala Você é cego Não tá vendo Que a gente tá Ocupando essa área E esses vermes Estão no nosso caminho Acho que é verme Né O orno Acho que é verme Aí Enfim O protagonista Ainda aqui Em questionamento Né Vocês foram enviados Pelo Pelas Pelas tropas Imperial Ou vocês são Da tropa imperial Aí eles falam Mesmo se a gente for Isso não é da sua conta Você vai Vai morrer logo Enfim Parte pra cena Galera O sistema de batalha Nesse jogo aqui Ele é um tanto diferente Da maioria dos jogos Que eu joguei Assim De RPG E eu gostei pra caramba Porque tem um sistema De combo Galera Que é É chato e gostoso Ao mesmo tempo É chato quando a gente erra E é gostoso pra caramba Quando a gente acerra Então vamos lá O sistema de combo É o seguinte Você apertou aqui a ação Atacou Escolhe aqui um dos personagens Aqui dos inimigos E ataca Vai aparecer um quadrado Girando na tela Você tem que apertar Quando ele estiver menorzinho E fechando com um quadrado menor No meio da tela Entendeu? Mas É mais fácil mostrar isso na prática Mas é rápido, tá galera? Então presta atenção No que eu vou fazer Eu vou apertar Na hora que o quadrado estiver fechando Ó Do ataque É beleza Até errar o ataque não Galera O ataque você não erra Você pode errar o pedro O combo você pode acabar errando Se você não apertar aqui na hora certa O primeiro é bem simples É apertar uma vez só Mas conforme a gente for ganhando Novas habilidades Esse combo vai aumentando Vai aumentar pra 2, 3 Sei lá Vai ter um combo aí Que chega até os 6 ou 7 Que é o último combo E galera Pare pra upar esses combos Eu vou fazer isso em off Eu vou botar o pano Porque o nosso level Vai upando de acordo com os combos E o nosso dano também Ah o cara Você é o Dart Né? É Bom Tá na cara E o Dart ainda pergunta Ah não Ele tá perguntando Por que que Seles está sobre ataque E tal O cara fala Não é a guerra Né? É O Império de Sandora Nos atacou Enfim Acho que o velho fala ali Que ele não entende Por que que eles vieram Até essa área Né? Uma área distante Uma vila Sei lá Uma vila Que não tinha por que Ter sido atacado E destruído dessa forma E aqui ele vai falar Né? Pro Dart Que ele precisa Resgatar A Shana Né? Que é Uma outra Personagem central Aqui da história E amiga de infância Do Dart Eu falei O que que você quer falar O que que você quis dizer Sobre a Shana E tal Aí galera Você voltou ao conteúdo Você pode Né? Clicar no No personagem E falar Ele morreu Né? Aqui a mulher Também Ele vai falar Que ela morreu E por aí vai Vem aqui galera Toda vez que você tiver Um baú Alguma coisa Você vai ali A sua apertação Você vai pegar Alguma coisa No caso Aqui eu peguei Acho que é uma magia Aqui é o save game Tá? Já vou dar um save Pra não ter que ver Essa cena de novo Caso der alguma coisa Aqui aconteça algo Pronto Pronto Aproveitando que eu tenho Aqui nas opções Galera A gente tem aqui Itens Tá? A gente pode usar itens Por enquanto Não estou precisando De nada Aqui eu só estou Com o healing Ou seja O HP Da gente Recupera o HP Tá? Aqui a gente tem Pra poder trocar Os nossos itens A armadura E aqui a gente tem Aquilo que eu estava citando Os ataques Por enquanto Eu tenho um tal De double slash Vocês viram Eu usando aí Toda vez que você acerta Tá vendo ali Next level Você acertou A cada uma vez Que acerta Aumenta o número ali Tá vendo Eu acertei duas vezes Então eu tenho dois de 20 Quando eu acertar 20 vezes Ele vai aumentar de número De número De level Quando eu acertar Sei lá 30, 40 Ele vai aumentar E assim sucessivamente O que eu aconselho é galera Pare sempre Pra estar upando Essas skills aqui Elas são importantíssimas Elas vão ditar A nossa dificuldade aqui Dentro do jogo Dentro das batalhas Então É chato É um RPG E tal Quem não gosta de RPG Aconselha a ir jogar outra coisa Eu adoro Independente das demoras Da chatice E o Caraca O Legend of Dragon Ele é bem demorado Então vamos lá galera Aqui ele vai encontrar Ser tipo o chefe da vila E por sorte Esse camarada Ele não sofreu Felimentos graves Deve ter tomado As porradas Mas por hora Ele está bem Ele está fora de perigo Ele fala Essa voz É você? É Darth Darth dá uma ajudada ali Tira ele do meio da rua E aí ele vai Vai falar novamente sobre A Shanna Que ela foi levada Presa Acho que ele fala ali Que o experimento dele Não é grave E diz que ele teve sorte É Eu sei lá Se é sorte Mas enfim Aí ele fala Mas olha a vila Se você tivesse aparecido Mais cedo Bom galera Se o Darth Tivesse aparecido Mais cedo Ele teria sido morto Porque a gente tinha aqui Um monte de soldados E o Darth sozinho Apenas de ser o protagonista Se a gente for jogar Para a realidade Ele não ia poder Fazer muita coisa Aí ele vai Fala sobre a Shanna Novamente Ele fala Qual o problema com a Shanna O cara já falou Que ela foi levada Eu acho Mas enfim O Darth é meio burro Ele é meio devagar Nas ideias Aí ele fala Ela foi levada E Esse era O principal motivo Para eles terem atacado A vila Foda Os caras vêm aqui Mata todo mundo Destrói tudo Para levar uma pessoa presa Meio sem sentido isso Aí pergunta Você sabe para onde eles foram? Aí ele Não Eu não sei E aqui vai aparecer um Esse não é aquele comandante não Tá galera A roupa aparece Mas esse aqui é outro cara Aí o Darth fala Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou fazer eles falar Aí ele pergunta Para onde vocês levaram a Shanna Aí o cara Shanna Ah Não se preocupe com ela Olha lá Ele diz aqui Que ela foi levada Que ela foi levada Para a prisão de Helena Uma prisão aqui E Ah Ele diz aqui Que ela é a única convidada E tal Cuidado Você está de sacanagem Vocês atacaram a vila Só para a Rappi estar achando A cara É isso aí Mas não se preocupe A gente Eu disse que vai levar Acho que ele também preso E tal Enfim Parte para cima Cara Essas batalhas de início aqui O que eu aconselho Só ataca Eu usei defesa lá naquele momento Mas ali era uma outra situação Aqui não Aqui Só ataca Procura não errar o pome Se você errar Aí a batalha se estende mais Quando a tela muda Assim O quadrado fica mais perto E você pode acabar errando Que bom Ele costuma usar magia Não usou não Até o outro cara Ele costuma fugir Não fugiu não Vou deixar ele quieto Vou atacar o cara do meio Ah Demorou para pensar Agora ele furiu Ah galera Com a forma aumentando Os combos O double slash Acho que não acontece Mas conforme vai aumentando Os combos O inimigo pode defender Entendeu Ele faz tipo Um brilho Aí aparece o bola Você tem que apertar O bola rapidamente E aí depois você volta A apertar o quadrado É chato pra caramba Quando começa a isso acontecer Mas ao mesmo tempo É legal Eu gosto É uma dificuldade a mais Mas até onde eu sei Acho que é a partida Do próximo Do próximo Da próxima Ai calma O próximo ataque nosso O double slash Acho que não tem isso não Eu acho Não me lembro Ó Vulcano Acabamos de ganhar A nossa próxima Habilidade Só que galera Não vou mudar Pra Vulcano Enquanto ela não tiver Com a primeira 100% Você tem que fazer isso 99 vezes Aí você muda Pra próxima E assim sucessivamente O cara pergunta O cara pergunta aqui Ou melhor Ele diz Você vai atrás da China Ele diz Eu não irei tentar Te impedir Mas tome cuidado A sua jornada Acabou de começar Você pode contar Com a gente E tal Enfim O Darth O Darth Agradece E ele diz Que quando Tudo tiver Tudo Acabado Assim De certa forma Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Com a China Pra aqui Pra vir Vai mudar Pra tela Você vai estar No controle De novo E galera Assim que você voltar Com o controle Tem dois crianças Dentro da casa Tenta entrar Vai ter uma cena Engraçada O cara fala Essa é a nossa Vingança Por todo mundo Aí vem outra Vingança O Darth Fala Para com isso Sou eu Claro Não foi desse jeito Que as crianças Devem ter falado Mas as crianças Devem estar ali Apavoradas Porque eles Viram a atrocidade Toda Que os soldados Cometeram O Darth Fala Você O Vocês 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 Dois Cresceram Aí Aqui No caso É a garota Ela fala Que Sandora Levou todo mundo E tal Aí o Darth Fala Mas tá tudo bem Agora Aí o garoto Fala Todo mundo Morreu Aí o Darth Não Nem todo mundo Aí ele fala Nem todo mundo Morreu E vocês Precisam ajudar O pessoal Da vila Né E beleza Galera Feito isso Vamos continuar Aqui a nossa jornada Você pode falar Com o pessoal Como por exemplo Essa mulher Que Ela diz Que pediu ajuda Aqui para o castelo E tal Parece que tinha um monstro No caminho Impedindo que O pessoal Pudesse vir Uma parada Assim Esse cara Aqui Ele é o mentor Do Master Mestre Ele é o mentor Aquele que ensinou O uso da espada Para o Darth Enfim Vai ter um tutorial Aqui que eu não vou fazer Tá galera Nem vou parar Também para ler As conversas Aqui deles Esse mentor Dele é meio que inútil É outro também Que Sei lá Não sei o que Ele estava fazendo Bom Aí aqui Se você botar Assim Você vai fazer Um tutorial Aconselho Para quem Nunca jogou O jogo Agora Eu já joguei Sei lá Quantas vezes Não preciso disso Então vou botar A primeira opção Aqui E vou descartar Essa Esse meu treinamento Aí com o meu Antigo mestre Galera Antes de sair Venha ter Eu acho que é Essa láptia aqui Clique Que tem um item aqui Que tem um total Acho que de 50 E com não detonado Galera Eu vou procurar Pegar todos eles Porque eles vão Influenciar aí Não sei se são secretos Esse jogo tem boss Boss até mais difícil Do que o boss final Que são meio que secretos E enfim Eu vou tentar mostrar Tudo isso Eu já joguei isso Outras vezes Já consegui fazer isso Não é fácil Mas como se trata De um detonado A minha ideia Que é um detonado Eu vou tentar mostrar Tudo que tem aqui no jogo Eu espero conseguir Porque esse jogo É grande pra caramba E é coisa pra cacete Qualquer detalhe Esse item aqui Por exemplo Que eu peguei Se você não pegar Agora você pode pegar Depois Mas tem itens Desse aqui Que você tem que pegar Naquele determinado momento Se você não pegar Meu amigo Já era Volta no save anterior Porque não tem como pegar mais Esse jogo Como quase tudo Em RPG Tem disso Se você não pegar Naquele momento Você se estrepou Você caiu do cavalo Agora vai mostrar aqui Onde é que é a tal Da Helena Prisão Prisão de Helena Nome feminino Acho que nada a ver Com a prisão Mas enfim Acho que tem tudo a ver Acho que tem a ver Mulher Prisona o homem De uma tal maneira Mas que prisão de Helena Até que faz sentido E aí temos Uma garota Sendo jogada no chão Essa é a Chana Amiga de infância Do Dart Ela começa a chorar Ela está desesperada Aqui vai ter Um diálogo Entre os vilões O cara pergunta Quem é essa garota? Você pode me dizer? Aí o cara diz Que o futuro Do mundo Está Está nos ombros dela Está sobre ela Um negócio assim Aí o cara fala Só isso? E o outro responde Isso é informação suficiente Para você Então Siga as ordens Ele fala Que ele não recebe Ordens Dele A não ser Da majestade O tal do duel Aí o cara fala Bom Mas lembre-se Se você Se você Causar Um arranhão A ela Isso irá Custar mais Do que a sua cabeça Essa é a mensagem Do imperador Do el A camarada Vai ali Joga o outro No abismo Eu acho Que esse morreu Porque a gente Vai ver Que isso é alto Para caramba A gente Vem aqui Nessa prisão Enfim Ele não dá Dentro Com outro Cara E vai lá E bate No coitado Do soldado Ali Vamos embora Vamos parar De enrolação Aqui a gente Vai estar Entrando na floresta Uma floresta Aqui No azendo Galera Esse aqui é um vendedor Vocês podem estar Comprando aí Coisa com ele Eu não vou Comprar nada Não E aqui a gente Tem um item Deixa eu ver O que que é Heelipot Bom Galera Como de costume Batalhas repetidas Eu vou estar cortando Vou estar fazendo Edições no vídeo E vou estar cortando Já deixo isso claro Aqui no finalzinho A gente tem Outro item Outro baú Uma caixa Muito comum Nos jogos de RPG Os itens estarem No caminho Nosso percurso Aqui a gente vai ter Uma espécie De um galo No caso Dois E ele tem um ataque Um chato Que é um grito Que as vezes ele solta As vezes não Ué eu to tão na merda Bom vou matar um E depois vou ficar me recuperando Galera Tomara que eu não erre Beleza Beleza Aí eu vou me recuperar Galera Até tá 100% Entendeu Porque eu vou Vou encarar Algumas batalhas Aqui E eu não fico usando Healing toda hora Não Eu uso muito Essa estratégia Aqui do recuperar Entendeu Se bem que eu acho Que não vai dar muito certo Não Ah o bicho já tá me tirando dois Não dá certo sim Quando o bicho estiver tirando O HP quase todo Que você tá recuperando Aí não vale a pena Aí é melhor você usar O O A porção aí Mas eu tô recuperando Quatro a cada vez Então não dá pra ser Então vamos lá Galera Esse jogo ele é bem grande Ele tem muita coisa Entendeu Só que em termos Em termos de batalha Por exemplo Ele não é um troço Assim Muito complexo Não Tem batalhas Que você tem que Se você seguir Um Vamos botar assim Um plano Você vai se sair melhor Entendeu Tal Mas de uma maneira geral Você consegue lidar Com Em termos de batalha Você consegue lidar Bem com as coisas aqui Porque não tem nada Muito complexo Nesse jogo não Entendeu Mas tem Tem boss aí Tem uns bichos aí Que é É bravo O negócio é complicado Beleza Agora assim Vamos atacar Essa galinha Da angola Aqui Como eu disse galera Batalhas repetidas Vou cortar Estou repetindo de novo Para não estranhar E vai ser Aquelas edições Bem minha boa Como sempre Eu vou cortar mesmo Do nada E ponto final Bom galera A gente vai aparecer aqui Tá vendo A gente entrou ali Apareceu aqui Entra aqui primeiro Tá Nesse aqui Aí a gente vai vir aqui Aqui pra baixo Tá vendo Beleza Volta pelo mesmo Local E aqui é que eu fico na dúvida Aqui a gente já tem que ir pra cima Galera Deixa eu ver É Como sempre Eu errei Eu nunca acerto Essa bosta É pra baixo É pra baixo É por cima Só que de vez Quando ele começa a andar Mesmo usando aqui Aquele que eu acabei de errar De novo o negócio Um cara imbecil Bom galera Batalha repetida Eu usei aí Pra recuperar meu life Mas eu cortei Vamos lá Ah é tá Não lembrava dessa cena Aqui aparece um cachorro Ele vai lembrar De um tempo Quando ele era criança Tava ele achando Passeando aqui Pela floresta E um cachorro Tipo esse aqui Não necessariamente Esse aqui Aparece também Na frente dele Só que ele fica Na frente dela E a protesta Tá vendo Galera vou dar uma pausa Aqui que eu vou voltar Pra floresta Vou upar um pouco A minha skill Nessa minha primeira Esse meu primeiro ataque Tá E aí depois eu volto Pra essa parte aqui Do mapa Já um pouco Pado Tá galera Mas como eu disse Isso é algo demorado Eu não vou estar captando Isso em vídeo Senão Sei lá Eu não vou terminar Esse detonado Em termos de vídeo Eu não vou terminar Encerrando Então aguenta aí Que eu já volto Galera Bom galera Voltei Desculpa aí a pausa Vou mostrar pra vocês Aqui o que mudou Eu parei Lutei aqui Não contei as batalhas Não faço nem ideia Mas enfim A ideia aqui Não é contra as batalhas Mas sim Até onde você quer chegar Na sua skill Vocês podem ver ali Que eu já tô ali 41 barra 60 Indo pro level Próximo level Que é com 60 acertos Eu tava acho que 20 ou menos de 20 Não sei Entendeu E eu queria um par Mais um level Ou seja Eu precisava De 40 acertos Pra o par Então eu já tô ali Level 3 Quando eu tiver no level 5 Que eu acho que é o level máximo Aí eu vou pra Vulcano E por aí vai Tá bom galera Então é isso aí O que que isso mudou Eu já tô no level 4 Vocês podem ver ali em cima E o meu HP Que tava acho que 60 Eu já dobrei ele Tá no 120 galera Isso vai fazer uma diferença Pro local Onde eu tô indo agora Entendeu Se eu não tivesse parado Pra upar um pouquinho aqui Eu iria passar um pouquinho De perrengue Lá no local Entendeu Esse aqui é o nosso destino A tal da prisão de Helena E galera Assim que eu chegar lá Na prisão de Helena Eu vou parar o vídeo Que eu não sei Quanto tempo tem esse vídeo aqui Eu quero fazer vídeos Como de costume 20, 30 minutos Não passando disso Porque senão fica Um pé no saco Ah esse bicho É até que parece Com um dragão né Voando né Parece um dragão Com aquele louva a Deus Verde lá né Acho que louva a Deus Não sei se tem Não sei se tem Não sei se tem Não sei se tem Outras cores né De louva a Deus né Até onde eu sei O escopo que eu vi Era um verde né O louva a Deus Lá era muito escroto Com aquele Pensa aqui né Como é que ele vai fazer Pra se esconder E aí ele tem um plano né Ele vai ver um mercador Chegando no meu local né E aí ele já bolou Já um plano ali Como é que ele vai fazer Pra entrar na prisão Porque Chegar lá Metendo o pé na porta Sozinho né Eu acho que não me parece Ser uma ideia muito boa É só ele ir atrás Aí do mercador E aqui galera Vai rolar um Uma conversa aqui Entre o mercador E o guardo tá O camarada ali Do portão E vai aparecer Pra você apertar a ação Na hora que aparecer Você aperta aí Tá Um botão de ação Que é pro Dart Se esconder Tá Senão você vai ter Que repetir essa cena Aqui de novo Se você demorar muito Agora eu vou inspecionar Ó Aparece A exclamação A linha amarelo E preto E aparece também E tem também O sonoro né Então Você escutou isso E tá numa Numa cenazinha Você aperta Porque senão Você vai ter que repetir Vai ter que rever A cena de novo Né Você falhou Na hora de apertar Essas coisas Que a gente vê Aí no Playstation 2 né Apertar bola Quadrado Já tinha nos jogos Antigos também Só que não Não era bem Aperte bola Aperte quadrado Era isso aí Aperte a ação agora Pra né Pra você se esconder E por aí vai Já tinha E tá aí uma coisa Que eu não gosto Nos jogos do Playstation 2 É Por exemplo É God of War Um jogo tosco Sinceramente Tem quem goste Nada conta Mas pra mim é tosco É um jogo fácil E A única parte Que seria difícil Ela só se torna difícil Porque no primeiro momento Você tá meio desatento E você às vezes erra Aperte bola Aperte quadrado Só isso Mas pra mim Aperte bola Quadrado É um saco Bom ele fala aqui Que conseguiu E tal E beleza galera Estamos aqui no comando Do Dart Galera eu vou salvar o jogo E vou parar o vídeo Por aqui Se não Tenho certeza Que ele vai ficar extenso Bom galera Então é isso aí Como eu falei Vou parando aqui A gente já tá Aqui no local A gente tinha que vir Pra libertar a nossa amiga E Enfim Aqui é um local grande É um videozinho Que vai se estender também Com certeza Por mais que eu corte Batalha Ainda assim É um vídeo Que vai acabar Ficando longo Se eu juntar Uma coisa na outra Então galera Aquela coisa de sempre Aquela coisa de costumeira Aquele abraço E até o próximo vídeo Galera Fui